Mãe divina, pra não morrer de saudade, vou voltar na Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar na Petrolina No outro lado do Rio tem uma cidade, na minha mocidade eu me espitava todo dia Atravessava a fonte, ai que alegria, batava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Batava a fonte, mas que alegria, batava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro, tem um tempo, de criança, disse que era carruca e o abdico tem Achava lindo, quando a ponte levantava, o papo passava no gostoso, vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, só nas tuas eu acho, mas que é linda Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina E eu gosto de queixar dele, e a taura do meu amor E eu gosto de queixar dele, e a taura do meu amor